E, Pedro, você disse que o seu pai investia em negócio mais arriscado, né? Qual que é o seu negócio arriscado na bolsa? Qual que é? Você gosta de alguma pimentinha assim? Gosto. Eu estou apostando bastante as minhas fichas atualmente em indústrias home, é uma small cap, é uma empresa que não tem 2 bi de valor de mercado, é uma empresa pequena, no setor de máquinas e equipamentos, o sticker Home 3, e essa tem sido o meu private equity aí do Pedro Menegon, fazendo jus aí a família que compra empresas pequenas. É uma empresa que tem uma relação com o ciclo econômico e ciclo de confiança do investidor, desculpa, do empresário, extremamente elevada, parece que a cotação dela, ela dança junto com a curva de confiança do empresário, né? Porque é uma empresa que vende máquina e equipamento, então, naturalmente, é uma empresa que está sujeita a encomendas e aluguéis dessas máquinas, e aí abastece toda a indústria, né? Eles têm máquinas desde fundição, produção de peças, peças automotivas, máquinas que produzem essas peças, tá? Motores, enfim, abastecem aí diversas indústrias, uma empresa ali de Santa Bárbara do Oeste, que na minha opinião está, assim, um valuation extremamente descontado, tem um pagamento de dividendos extremamente interessante, tem a família fundadora da empresa no negócio até hoje, então, os donos da empresa ainda vivem do leite desta vaca, então, eles precisam desses dividendos também para... ela alimenta, digamos assim, a família fundadora da empresa. Então, a família vai correr para rentabilizar, né? Exatamente, e tem várias empresas, vários membros da família ali dentro do negócio, olhando para o negócio, né? É claro que é uma empresa mais volátil, é por isso que não é uma empresa que eu gosto de expor tanto assim, é uma empresa que eu pessoalmente gosto muito, mas não é uma empresa que eu coloco, por exemplo, em todas as carteiras dos meus clientes, porque é uma small cap, né? Não é uma empresa do tamanho, por exemplo, de um Itaú, né? Não é uma empresa como o Banco do Brasil, mas é uma empresa que eu acho que tem um baita de um potencial, estou comprando bastante, sempre que posso, renovo meus aportes nesse papel. E uma outra empresa de um setor também pouco comentado, ela já não está tão barato mais, mas eu acho que é um negócio que tem apresentado um crescimento constante, é a Santos Brasil Participações, empresa do setor portuário, ela faz ali gestão portuária, é um negócio também menor, é um negócio de um valuation um pouco mais descontado também, mas é uma empresa que está um pouco mais cara na bolsa, né? Então é uma empresa que apresenta um crescimento, se eu pegar o crescimento dos últimos cinco anos da companhia, é super interessante também, mas ela já não está num momento tão barato, está perto de máxima histórica, mas também estou investindo um pouquinho aí da minha carteira de oportunidade nesses dois papéis. Nesses dois papéis, você acha que são os papéis... Brasil e Indústrias Homes. Indústrias Homes. Ah, o Santos Brasil que fala muito é o pessoal da Levante, não sei se eles falam ainda. O pessoal gostava bastante. Eu acompanhei recentemente, é que eu acompanho bastante o case. É, eu estou olhando para o case mesmo, eu acho que o setor portuário brasileiro é um setor extremamente estratégico, é a porta de entrada e de saída de todo o agro brasileiro, de todo o agropecuário, né? Você não leva carne por avião, você não leva grão por avião, é container. Então, empresa que... E ela, como sendo ali a principal referência em termos de containers do país, é ali que passa todo o abastecimento e o desabastecimento, tanto de exportação quanto de importação, dos produtos ali brasileiros. Então, eu acho que ela acaba se beneficiando muito disso. É uma empresa que, claro que, nesse período pandêmico, com a diminuição de importações e exportações, ela acabou sofrendo um pouquinho, mas ao longo da retomada, aí eu acho que com uma virada de ciclo, com início de baixa de taxa de juros, no segundo momento também, lá nos Estados Unidos, quando começar a baixar os juros norte-americanos, enfim, juros europeus também, eu acho que é uma empresa que tende a voltar a crescer substancialmente, é uma empresa que tem um crescimento consistente há muitos anos. Paga dividendo também, não paga tanto dividendo, quanto as indústrias home, se a gente for comparar, mas também é uma boa pagadora de dividendos, porém, eu acho que está um pouquinho mais cara agora, mas vinha comprando também bastante. Mas vinha comprando bastante. Sim. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa, tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses, é uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.